Três coisas indispensáveis para não errar na naturopatia. Meu nome é Fernanda, sou naturopata há mais de 10 anos, fundadora aqui do Instituto Naturale e aqui eu te ensino como se tornar uma terapeuta bem remunerada, reconhecida e especialista na naturopatia. Bom, existem três coisas essenciais que você deve evitar para você não errar na naturopatia, seja nos atendimentos, seja nos serviços, workshops, enfim, no que você for fazer com a sua profissão na naturopatia. Ainda que você esteja começando do zero ou se você já for da área, provavelmente você vai esbarrar com esses erros ou você já está esbarrando e aqui eu vou te dar dicas essenciais para isso não acontecer. Já se inscreva no canal, deixe um joinha nesse vídeo para a gente disseminar os saberes naturais para o maior número de pessoas possível. O primeiro ponto indispensável é ter o conhecimento dos fundamentos da naturopatia, ou seja, das terapias, enfim, é óbvio que você vai se profissionalizar nessa área, mas a gente tem essa visão integrativa de que adianta você ficar indicando um óleo essencial apenas para o sintoma, aí você indica um floral pronto de farmácia, que não é a maneira correta, aí você indica as plantas somente através do chazinho, porque você acha que é dessa forma que você pode indicar, pingar um óleo essencial, uma gotinha no travesseiro. Quando o seu cliente tem questões de anos, são questões crônicas, são sintomas mais profundos, mais densos, que a gente precisaria fazer essa recomendação integral e também mais assertiva, de nada adianta ficar fazendo indicações somente para o sintoma. Isso eu vejo muito acontecer com profissionais dessa área mesmo, seja da aromaterapia, da fitoterapia, terapia floral, de outras práticas também, ou seja, que ainda não são especialistas de fato na naturopatia, e aí acabam indicando dessa forma. Para a questão emergente, aí seu cliente tem uma raiz causadora daquele problema, e você está indicando como se fosse um tratamento convencional. A mesma coisa dele ter uma dor de cabeça, e o médico faz lá os exames, não é nada grave, e aí passam para ele um analgésico. Só que essa dor de cabeça está sendo causada pelo estresse, e aí você não faz indicações para esse estresse. Entende? Que você está usando uma ferramenta, um recurso da natureza, só que de maneira errônea. Então esse é um dos erros, uma das coisas que mais eu vejo profissionais errando, e que você a partir de agora vai parar de errar. Aliás, se você quer se tornar uma terapeuta especialista de fato, eu vou dar o curso gratuito Viver de Naturopatia, eu vou deixar aqui abaixo o link, você vai receber o certificado com o seu nome personalizado gratuitamente, e a apostila também, e assim você adentra de fato nessa jornada de especialidade para você ser de fato bem remunerada, viver daquilo que você ama. Então esse é o primeiro ponto crucial que eu vejo as pessoas errando. O segundo é a personalização e acompanhamento pós. Ou seja, muitas vezes, tá, Fernanda, então vamos integrar, eu vou fazer uma recomendação mais assertiva, não só uma gotinha, vou passar dosagens melhores, específicas mesmo, para aquela pessoa, aí vou integrar lá, mas eu vou usar uma posologia aí da minha cabeça, ou alguma coisa que eu vi indicando, alguma coisa que eu joguei no Google. Gente, isso o seu cliente também pode fazer. A gente precisa avaliar cada caso, precisa ser 100% personalizado. A mesma coisa que eu estou falando, desse frasco aqui de florais que as pessoas encontram prontos, não existe isso, não foi dessa forma que o Edward Bach, criador da terapia floral, deixou, por exemplo, essa técnica. Não é dessa forma, floral para insônia, floral para estresse, ansiedade. Isso o seu interagente está passando na loja e compra, sem recomendação terapêutica, sem nada. Lembrando que a gente não fala receita, não fala prescrição também não, tá? É recomendação ou indicação. Uma planta, tem lá na loja as plantas secas para ele fazer, ele pode ir lá comprar coisas prontas. O óleo essencial também não precisa de recomendação para comprar. E aí, o seu cliente vai saber fazer? Por que as pessoas não têm efetividade de fato com o que usam? Porque não tem essa visão integral personalizada. E o acompanhamento pós também é muito importante, porque a gente precisa saber como essa pessoa ficou, e mais, pedir um feedback e associar a esse retorno, outra chamada para a ação. Chamar essa pessoa para outros serviços que você faz, oferecer planos, oferecer pacotes de indicação para que essa pessoa ganhe benefícios e traga benefícios para outras que ela ama também, de repente familiares, e assim você também seja maior e remunerada. E aí você não está errando nem com o seu cliente e nem com a sua profissão. Por quê? Se você deixa isso passar, você está deixando outras oportunidades na mesa. E aí você não consegue viver de fato daquilo que você ama. Então esse é um segundo ponto crucial, um segundo erro que você vai deixar de cometer a partir de agora. E o terceiro erro, um dos principais de todos, é sobre a segurança nas recomendações. Então, seguindo um pouco do que eu estou falando, é você passar algo pronto para o que você acha que é melhor, é você passar só o chazinho, é você dar uma gotinha de óleo essencial no lençol, quando não é essa forma mais efetiva. Existe o que eu chamo de janela terapêutica, que é uma dosagem mínima para que haja efeitos terapêuticos, ou seja, menos que isso, a pessoa não vai ter efeitos. Por exemplo, nesse caso, se é uma ansiedade crônica que a pessoa está passando, uma gotinha no lençol provavelmente não vai trazer grandes benefícios para ela. Isso está menor do que a dosagem recomendada. E o máximo, né, a janela terapêutica, imagina aqui com uma faixa, então abaixo disso não tem efeito medicinal, e acima disso pode ter efeitos colaterais, até porque mesmo sendo natural, principalmente as plantas e os óleos essenciais possuem químicos que são naturais, mas tem uma ação fisiológica, tem atuação no nosso organismo, em órgãos, tecidos, enfim, no nosso corpo como um todo, além de, claro, uma atuação sutil e energética. Mas falando dos químicos, a gente precisa ter esse cuidado de fato. E você só atua com segurança quando você é especialista realmente. Por isso, eu recomendo fortemente que você se inscreva no nosso curso gratuito para aprender esse caminho. Então a segurança é essencial. E é óbvio, você passar coisas que não trazem segurança, ou você vai deixar de promover eficácia para essa pessoa, ou realmente ela não vai ter o efeito ali desejado, ou até vai ter outros efeitos adversos. Não é para você ter receio, isso é bem raro de acontecer. Efeitos adversos que acontecem são dosagens muito altas, é realmente quando a pessoa não tem nenhum conhecimento. Isso já não acontece se você acompanha aqui o canal do Instituto, enfim, acompanha os conteúdos, sei que você já está em outro patamar. E no curso gratuito você também vai receber ficha como essa do acervo que eu criei aqui no Instituto para os alunos. E aqui a gente tem as dosagens seguras dentro dessa janela terapêutica que você vai receber essa ficha no curso gratuito também. Então não deixe de se inscrever. E aí você faz indicações mais assertivas, essa pessoa tem resultado, e com isso você também tem resultado profissional, se torna bem mais remunerada. Para de errar, e assim né, para de errar nesses pontos cruciais. Não se torna mais uma terapeuta qualquer, não se torna uma terapeuta que faz uns bicos por aí, ou não se torna uma pessoa que flerta com esses conhecimentos, que quer ter um trabalho de propósito, conexão com a natureza, mas não sabe por onde, acha que não é para você, acha que você não é capaz, acha que precisa investir em espaço, em materiais, ter um espaço holístico. Não, você não precisa nada disso. Esses três erros são essenciais. Então, recapitulando rapidamente, o erro de você não fazer recomendações integradas, ou seja, só fazer recomendações soltas assim. O erro de você não ter uma abordagem de acompanhamento posterior, e fazer algo personalizado. E o terceiro erro de você não atuar com segurança e efetividade. Porque também você atuar com segurança, porém passando algo que não vai ter efeito, você está sendo numa faixa segura, mas sem efetividade. Então, é você realmente ter o conhecimento para tanto. Espero que você tenha evoluído para continuar nessa jornada de evolução. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo.